E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão, aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tem vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que tem vindo outro buceto